Leve ao lume uma panela com água temperada com sal e deite lá dentro 2 pedros de frango em pedaços, 150 gramas de carne de vaca, também em pedaços, meio chouriço, 1 fio de azeite e 2 folhas de louro. Tape e deixe cozinhar durante 25 minutos. Ao fim desse tempo, adicione 2 nabos, 2 cenouras, 2 batatas e 1 couve lombarda, tudo cortado grosseiramente. Adicione 2 dentes de alho e hortelã a gosto. Retifique os temperos e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Retire do lume e está pronto o seu quesito saudável.